Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. Registramos e agradecemos a presença dos seguintes deputados. Deputado Bernardo Mucida, deputado Cleitinho Azevedo, deputado Inácio Franco, deputado Rafael Martins, presidindo a sessão. A presidência comunica as seguintes designações de relatoria. Projetos de leis, números 761-2019, em primeiro turno. Deputado Bernardo Mucida, projeto 565-2019, em primeiro turno. Deputado Gil Pereira, projeto de lei 814-2015, em primeiro turno. Deputado Bernardo Mucida, projeto de lei nº 263-2015, em primeiro turno. Deputado Bosco, comunico ainda que avoquei a relatoria do projeto de lei nº 1123-2019, no primeiro turno. Ordem do dia, passa-se a terceira fase, passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, os seguintes requerimentos. Requerimento de nº 7238-2020, excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Minas e Energia, o deputado que este subscreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, que seja encaminhado à Companhia Energética de Minas Gerais, pedido de providências para o atendimento das famílias que vivem na comunidade quilombola de Cachoeira do Forró, localizada no município de Passatempo. Haja vista que há anos pleiteiam a instalação de energia elétrica naquele local. Autor deputado Mauro Tramonte. Requerimento de comissão nº 8.013-2020, excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Minas e Energia, o deputado que este subscreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, que seja encaminhado à Agência Nacional de Telecomunicações, ANATEL, pedido de providências para fiscalizar torres de telefonia instaladas no estado de Minas Gerais, pois inúmeras estão sem luz sinalizadora. Autor deputado Charles Santos. Em votação, os requerimentos, como vota o deputado Cleitinho Azevedo? Senhor presidente, voto sim. Como vota o deputado Bernardo Mucida? Voto sim, presidente. Indago também ao deputado Inácio Franco, como vota com relação aos dois requerimentos lidos? Voto sim, senhor presidente. Também voto sim. Declaro aprovados os requerimentos. Indago aos parlamentares presentes se há alguma matéria a ser apresentada nesta fase. Ordem, presidente. Com a palavra, deputado Bernardo Mucida. Quero pedir a votação do requerimento nº 8.536, de 2021, de minha autoria. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Minas e Energia. O deputado que este subscreve requer a vossa excelência, nos termos regimentais, seja realizada a audiência de convidados para debater, com a presença do presidente da AMIG, Associação dos Municípios Mineradores de Minas Gerais e do Brasil, e prefeito do município de Conceição do Mato Dentro, o senhor José Fernando Aparecido de Oliveira, sobre a contemplação das cidades mineradoras e regiões mineradoras do Estado de Minas Gerais, os recursos oriundos do acordo judicial para reparação integral relativo ao rompimento das barragens B1, B4 e B5A, Córrego do Feijão, localizado no município de Brumadinho, Minas Gerais, processo de mediação SEI nº 012-22-201-59.2020.8.13.0000 TJMG, SEJUSC, segundo grau, uma vez que tiveram suas operações total ou parcialmente paralisadas em função desse incidente de Brumadinho e foram afetadas socialmente e economicamente. Sala das Comissões, 28 de abril de 2021, Bernardo Mussetti, PSB. Em votação, requerimento de nº 8.536-2021, como vota o deputado Bernardo Mussetti, autor do requerimento? Eu voto sim, presidente. Como vota o deputado Cleitinho Azevedo? Sr. Presidente, eu voto sim. Deputado Inácio Franco, como vota Vossa Excelência? Voto sim, presidente. Também voto sim. Aprovado o requerimento de comissão nº 8.536-2021. Passo agora a presidência ao deputado Bernardo Mussetti, que irá fazer a leitura dos requerimentos de minha autoria. Presidente. Pela ordem, com a palavra o deputado Inácio Franco. Gil Pereira. Gil Pereira, desculpa. Deputado Gil Pereira, com a palavra, Vossa Excelência. Bernardo, quero parabenizar o trabalho seu, do nosso presidente aí, Rafael, e dizer que eu estou aqui em Brasília, por isso que não estou presencialmente, mas eu quero estar presente nas votações e parabenizar essa mesa diretora tão brilhante que foi escolhida, viu? Estou aqui pronto para votar. Deputado, muito obrigado pelas palavras. O senhor é uma referência na Comissão de Minas e Energia e nos honra muito com a sua participação, ainda que não presencial. Passamos, então, à leitura dos requerimentos. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Minas e Energia, o deputado que este subscreve requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que sejam requisitados ao diretor-presidente Reinaldo Pazenini Filho, informações e as justificativas a serem apresentadas em cinco dias úteis sobre o aumento de cargos e custos com a diretoria da companhia, conforme denúncia feita no dia 28 de abril de 2021, pelo jornal O Tempo. Sala das Comissões, 28 de abril de 2021. Deputado, repórter Rafael Martins, PSD, presidente da Comissão de Minas e Energia. Segundo requerimento, excelentíssimo senhor presidente, o deputado que este subscreve requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que sejam requisitados ao diretor-presidente Reinaldo Pazenini Filho, informações a serem apresentadas em cinco dias úteis sobre o trâmite do processo de escolha da empresa ESEC, Recursos Humanos, responsável pela contratação de membros da diretoria da Companhia Energética de Minas Gerais, considerando que o processo foi realizado sem o trâmite de licitação. Sala das Comissões, 28 de abril de 2021. Deputado, repórter Rafael Martins, presidente da comissão. Excelentíssimo senhor presidente, o deputado que este subscreve requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, sejam requisitados ao diretor-presidente Reinaldo Pazenini Filho, informações a serem apresentadas em cinco dias úteis dos relatórios das prestações de contas anuais das oito diretorias adjuntas da companhia dos anos de 2019 e 2020. Sala das Comissões, 28 de abril de 2021. Deputado, repórter Rafael Martins, presidente da comissão de Minas e Energia. Finalmente, excelentíssimo senhor presidente da comissão de Minas e Energia, o deputado que este subscreve requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que sejam requisitados ao diretor-presidente Reinaldo Pazenini Filho, informações e esclarecimentos a serem apresentados em cinco dias úteis, conforme denúncias publicadas pelo portal www.bemminas.com.br no dia 25 de março de 2021, sobre os altos gastos com alimentação e sobre como é realizada a distribuição dos vales de alimentação. Sala das Comissões, 28 de abril de 2021. Deputado, repórter Rafael Martins, presidente da comissão de Minas e Energia. Lidos os requerimentos, em votação, como vota o deputado Cleitinho Azevedo? Sr. Presidente, eu voto sim e depois queria declaração de voto, tá? Combinado. Deputado Rafael Martins, como vota? Voto sim também pela aprovação dos requerimentos. Deputado Inácio Franco, como vota? Voto sim pela aprovação. Deputado Gil Pereira, como vota? Deputado Gil Pereira? Voto sim. Obrigado, deputado. Voto sim. Obrigado, deputado Gil Pereira. Meu voto também é a favor dos requerimentos apresentados pelo deputado Rafael Martins. Declaro aprovado os requerimentos, ora, votados. Quero passar a palavra ao deputado Cleitinho Azevedo para a declaração de voto. Deputado Bernardo, eu vou ser breve, seu presidente. Aqui também o presidente da comissão aqui, o Rafael Martins, com quem quero dar todo o apoio. Recebi um vídeo seu, Rafael. Achei de suma importância, esse vídeo deve ter exatamente quase um mês que eu recebi ele, sobre esse requerimento que a gente acabou de aprovar aqui, sobre essa questão da alimentação da CEMIG. Então, alguns servidores, 20 servidores, abriu uma licitação agora para mais de um milhão de reais. Onde tem alguns servidores que estão de home off. Então, assim, tem que ser apurado. A gente pede a comissão aqui para poder... O Rafael já fez o trabalho dele, já até provocou o Ministério Público. Acabei de falar para ele aqui que a gente quer entrar com a ação também popular, para barrar isso. Uma crise dessa, as pessoas passando fome. E a CEMIG ter a audaça, não sei de onde que veio, se foi diretor, presidente da CEMIG, a audaça de fazer uma licitação dessa no valor de mais de um milhão de reais de alimentação. Preste atenção no que eu vou falar para vocês aqui. 20 servidores. Nesses servidores, alguns estão de home off. Então, cada valor dessa comida aqui... O Rafael até estava me falando que dá R$300, não é isso, Rafael? R$350. Enquanto tem gente aqui clamando para o auxílio emergencial de R$200. Então, cabe fiscalização, cabe investigação, nada contra. Só que lembrando que a CEMIG, se ela fosse 100% privada, Rafael, podia ter o que for. Eu queria até mostrar aqui o que eu recebi da CEMIG, para vocês terem noção, porque ela também é pública. E hoje eu recebi isso aqui, que é do tempo. A gente quer, é sempre para analisar o tempo aqui, que o tempo sempre traz algumas matérias aqui, interessante, e essa também eu achei interessante. Olha isso aqui, quer ver? Vou ler para vocês aqui. Isso aqui é até uma, para vocês já ficarem... A CEMIG paga. Eu acho que até na CEMIG paga não, quem paga é o povo. Ao presidente, R$85 mil. A cada diretor, R$67 mil. A cada conselheiro, R$23 mil. A alta cúpula da CEMIG custou ao Estado de Minas Gerais R$40 milhões no último ano do governo Pimentel. No ano passado, 2020, no governo do Zema, gastou R$36 milhões. Lembrando, não vou falar dessa gestão agora, desses deputados não, mas que a gente viu muito na política passada, que a Copaz e a CEMIG sempre foi um cabide de emprego também. Muitas indicações de deputados, de políticos, que acabam recebendo esses altos salários aqui. Deixando bem claro, se a CEMIG fosse 100% privada, o presidente podia receber até um milhão de reais. A gente está falando aqui que ela também é do Estado, então o Estado tem que visar o lado social, visar só lucro. E a gente está vendo que o lucro da CEMIG está ficando para essas mordomias, pagar salário de R$85 mil e pagar alimentação para alguns servidores, nada contra os servidores, mais de um milhão de reais. Então acabou essa patifaria aqui em Minas Gerais aqui, cabe nós deputados aqui, quero que dá parabéns a essa comissão, ao presidente Rafael aqui, por ter apurado isso aí e pode ter certeza, se tiver como a gente barrar isso, a gente vai barrar e conte com o meu mandato, tá bom? Muito obrigado. Obrigado deputado Cleitinho, lembrando inclusive, deputado, que inclusive falta sensibilidade da CEMIG num momento como esse de crise, às vezes o consumidor está ali dois, três meses sem pagar porque não tem condição, ele tem a sua energia elétrica cortada, infelizmente, e bancando refeições de até R$350, então agradeço e vamos seguir firmes nessa luta porque a CEMIG precisa prestar contas para a população de Minas Gerais, né? Nós pagamos altas tarifas, é uma empresa mista, não é uma empresa privada, então ela precisa dar prestação de contas para a população. Agradeço as palavras do nobre deputado, gostaria de abrir para a manifestação dos demais deputados. Presidente, gostaria de também fazer uma declaração de voto. Uma palavra ao deputado Bernardo Mussida. Presidente, eu também falando sobre a CEMIG, nós acabamos de aprovar aqui alguns requerimentos importantes, né? Parabenizo, Vossa Excelência, pela atuação nesse sentido. E, recentemente, eu cobrei aqui no plenário, presidente, a aplicação de uma lei estadual que foi sancionada ainda no mês de janeiro desse ano, que garante a isenção das tarifas de energia elétrica, de água e esgoto para as populações atingidas por enchentes no estado de Minas. Eu fui testemunha agora no mês de fevereiro, infelizmente, a cidade de Santa Maria de Itabira sofreu uma verdadeira tragédia, uma tromba d'água que muitas famílias, vou dizer que boa parte da cidade ficou debaixo d'água, muita gente perdeu casa, perdeu tudo que tinha dentro de casa, geladeira, fogão, guarda-roupa, colchão, brinquedo de menino, documentos. E, logo após a tragédia, as famílias precisaram aumentar o consumo de água para poder limpar as casas, varrer, enfim, voltar a tentar restabelecer a vida e também isso consequentemente aumentou o consumo de energia elétrica. E há uma legislação aprovada no estado de Minas, a lei estadual aprovada aqui por essa Assembleia, que precisa de ser aplicada para isentar durante três meses, eu estou falando aqui três meses para isentar pessoas, estabelecimentos comerciais, residenciais industriais, de quem perdeu tudo, isentar três meses a cobrança dessas tarifas. Tem mais de um mês que a gente está cobrando isso, até agora não tivemos uma resposta concreta sobre a aplicação dessa lei e eu defendo que a lei ela precisa ser aplicada, porque se a gente vota a lei aqui, discute, vem para a comissão, vai para o plenário e ela não é aplicada, não há razão da gente ter toda essa discussão. Então, o que a gente está cobrando é que haja aplicação dessa lei, enquanto aquelas famílias que de fato precisam de um benefício tão simples, tão esquecidas, o senhor está trazendo para a gente aqui assuntos de alta relevância e gravidade acontecendo na cúpula da empresa. Então, a gente vota favorável ao requerimento e, ao mesmo tempo, cobra novamente aqui uma posição do governo do estado em relação à aplicação da legislação aprovada pela Assembleia Legislativa. Agradeço, deputado Bernardo Mucida. Pergunto aos demais deputados que participam de forma remota se querem fazer uso da palavra. Deputado Inácio Franco, pedi para que ele possa abrir o microfone. Com a palavra, deputado Inácio, ouvindo perfeitamente. Presidente, primeiro é parabenizar pela aprovação desses requerimentos e, com relação à CEMIG, realmente é um absurdo. O que a gente vê é que a CEMIG, a cada dia, a prestação de serviço, praticamente é inexistente. A CEMIG, ao invés de investir em infraestrutura, investir em planejamento adequado, a CEMIG está gastando com refeições a preços absurdos. A cada dia que passa o que a gente vê na CEMIG, eu sou testemunho, eu tenho propriedade no Noroeste de Minas, que é uma região de alta produção, e eu tenho pivô de irrigação parado por causa de energia elétrica. Não existe energia elétrica. É um absurdo. Fiz altos investimentos e eu não tenho energia elétrica para poder plantar, para poder produzir, para poder gerar emprego, gerar renda para Minas Gerais e para o país. É um absurdo isso que está acontecendo. São altos investimentos, como eu falei, e que estão no tempo. Não tenho energia. E a CEMIG gastando, pagando altos salários e fazendo despesas injustificadas até. Então, eu acho que é um absurdo. Ele merece, sim, uma investigação, merece, sim, uma resposta do presidente da CEMIG. Então, obrigado, presidente. E, se Deus quiser, com essa comissão, nós teremos aí, com certeza, uma justificativa adequada para que possamos, pelo menos, entender isso que está acontecendo. Muito obrigado. Agradeço ao deputado Inácio Franco pela participação. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e dos convidados, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Boa tarde a todos.